Juventude Cabrobó e União Rodelense Juventude é o time que tá de azul, que tá com a bola União Rodelense parte pra tomar bola Consegue roubar ali Gabriel toca pra Dedé Dedé faz que chuta, dá o corte e o zagueiro tira Confira mais uma vez É, Dedé podia chutar direto, podia ser gol Mas ele tentou fazer uma graça ali e o zagueiro tirou a bola Já na disputa, o Juizão marcou falta de Dedé Dedé fica no chão sem entender Mas na verdade foi falta mesmo, até o zagueirão ali ficou mancando Lançamento pra frente O zagueiro Bruno tira Juventude Cabrobó dá o chute no gol O goleiro Adailso defende Dedé tenta partir pra cima E chuta, a bola vai pra longe Tiago lança a bola Gabriel driva ali o zagueiro E perde, mas recupera Dedé e o zagueiro faz falta em Dedé O jogador da equipe da Juventude Cabrobó vai expulso Vai ficar dois minutos lá fora É a hora do time de rodelas aproveitar O time de União Rodelas tem dois batedores Dedé que chuta forte E Gabriel Mas parece quem vai bater É, que é Gabriel Coincido como essa Gabriel corre com o abraço E aí vem o time de Cabrobó Final do primeiro tempo Rodelas um Cabrobó zero O time de Cabrobó já tá em campo Jogador bebe água Cansado Vânio chama todos os seus jogadores Pra conversar O time parece um pouco nervoso União Rodelas vem pra campo Começa o jogo O time do Cabrobó domina o segundo tempo Tenta chutar O goleiro defende E aquele bateu ali No canto Como já deve ir pra cima E é falta Na cobrança A bola vai pra longe Vamos nessa Cadê a chance Abriu pela direita É no gol 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 União Rodelense 2, Juventude de Cabrobó, 3-0. Com esses 2 a 0, o time de Rodelense agora está tranquilo. O tempo só é 20 minutos. O primeiro tempo já se foi. Já vem o time de Cabrobó, o caminho número 10. Ele ali, chuta, o goleirão encaixa a bola firme. Sem medo. Adaiusso, chuta para frente, domina Gravel no peito, dá um corte, bate no cantinho. A assistência do goleiro. Bola dominada, trigo de letra. E colocou no cantinho, sem chance do goleiro. A Juventude de Cabrobó. Gabriel, segundo gol dele. Final de jogo, Rodelas 3, Juventude de Cabrobó, 0. Dois gols de Gabriel. 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 Obrigado.